Oi gente, tudo bem? Domingão Rolanda por aqui. E hoje o que acontece? Vou reorganizar todas as coisas que levo para o hospital. E amanhã inclusive eu tô de plantão, então eu vou levar algumas coisas a mais, eu sempre levo coisas a mais quando estou de plantão, vou contar para vocês. Vou mostrar como eu tava me organizando e como eu quero me organizar a partir de agora. O que acontece? Eu estava usando esta bolsa aqui para ir para o hospital. E cara, assim, ela é maravilhosa, sabe? Tipo, ela é um sacolão, cabe tudo dentro. E ela é lindíssima, né? Essa bolsa aqui é da Elos. Porém, eu tô carregando muita coisa, o que tá fazendo com que a bolsa comece a estragar mais rápido do que ela deveria e ficar muito cheia, muito bagunçada, tá muito difícil de organizar as coisas. E aí minha colega, minha Rigual, minha amiga Carol, comprou uma bolsa cheia de divisórias e dividiu as coisas. Por exemplo, as coisas de medicina mesmo, livros, jaleco e etc. que ela carrega e ela colocou nessa bolsa das divisórias e começou a andar com uma bolsa menor com as outras coisas, tipo carteira e etc. Aí eu falei, meu Deus, maravilhosa que era uma bolsa dessa. Só que eu comecei a pensar, cara, eu tenho tanta bolsa, isso não é possível quando eu tenho uma bolsa que se preste para esse papel. E aí eu lembrei que eu tenho esta bolsa aqui, da Kipling também, maravilhosa, que tem várias divisórias e que eu posso usar para carregar as coisas do hospital exclusivamente. Então eu vou organizar isso hoje e vou aproveitar para mostrar para vocês o que eu levo para o hospital. Então vamos lá. E as outras coisinhas eu vou botar nessa bolsinha aqui, que é da Arezzo, que eu ganhei do Rafa, bem lindinha para só carregar as coisas. Então a intenção não é necessariamente carregar menos coisas, né? A intenção é ter uma coisa mais organizada. Então tá, então assim, a primeira coisa que eu estou há dias para colocar dentro da minha bolsa, eu sempre acabava esquecendo, é a minha prancheta, que tem meu nome aqui atrás, da minha marca e tal, que eu personalizei aqui com alguns adesivos. Esses adesivos são da Bisopapier, que eu tenho cupom de desconto, são maravilhosos. Tinha vários modelos, não sei se ainda tem, mas enfim. Aí a ideia é colocar as coisas de medicina aqui dentro. Então a primeira coisa é a minha pranchetinha, que eu vou botar ela aqui dentro. Aí, quando eu estou de plantão, eu geralmente levo o computador, às vezes eu levo o iPad também. Amanhã eu vou levar os dois, então depois eu vou colocar o computador e o iPad aqui junto, que aí eles vão ficar bem seguros e separados do resto. Outra coisa que eu sempre carrego é essa minha necessária aqui, ó, que é da GoCase. Eu peguei as da GoCase pelo fato de poder personalizar o nome, e aí as pessoas não pegam as suas coisas, porque além disso tudo, ainda você tem que cuidar das suas coisas no hospital. O que que tem aqui dentro, que eu inclusive preciso muito organizar? Tem um monte de papel, bloquinho de anotação, a minha máscara N95, aqui alguns cabos, né, pendrive também. Aqui um espaço pra canetas, que eu não tô usando, mas tudo bem. Isso aqui é um pedaço de um dos meus laços, que caiu, que descolou, né, e eu tenho que pedir pro Rafa que ela vai colar pra mim. Aí aqui dentro eu tenho oxímetros, eu tenho meus oxímetros, meu carimbo, tem marca-texto, caneta, calculadora, fita métrica, martelinho, tem hidratante, tem um cadeado, que eu quero comprar outro, porque eu não quero, esse de chave é muito ruim, esse daqui eu tenho, que era o que o meu pai tinha em casa, aí ele falou, ah, eu usei esse por enquanto, e daí eu me acomodei e nunca mais comprei outro. Amarrador de cabelo, tem micropore, eu sempre gosto de ter micropore, às vezes eu tapo meus furinhos da orelha. Hidratante labial, e marca-textinhos assim, os mini da estaquilo, e tem um grande que não era pra estar aqui, era pra estar em outro lugar, eu vou já separá-lo daqui. Então eu vou aproveitar esse momento pra organizar isso aqui, e aí a gente já continua. Aqui dentro eu também deixo um dos meus cadernos inteligentes, que é esse aqui que é o tamanho poli, poli... Deixa eu já diga o tamanho, gente, porque é um outro nome. É, peraí. Ai, gente, não consigo me lembrar o nome, mas ele é o menor que tem. Ele é o menor caderno... Deixa eu ver aqui. Discos marcadores... Não sei, gente, não lembro o nome, mas... É o menor caderno inteligente, que tem no site. Eu comprei o pingentinho com o Jota, e aí eu carrego ele dentro do... Dessa necessaire, e nele eu escrevo anotações dos estágios, assim, tipo, coisas que os chefes vão falando, aí eu já escrevo tudo aqui. Bem top. Aí eu guardo esse aqui aqui. Usando aqui o textos. Ah, eu carrego também esse... Coisa de apoiar... Celular. É um apoiozinho de celular, assim. Eu carrego essas coisas. Me julguem. Amém. Vamos lá. E aí, gente, dentro desse necessário também coloco o meu esteto. Eu tô pensando em se eu vou continuar botando ele aqui dentro. Pra alguns setores é muito prático, então eu vou manter, eu acredito, pelo momento. Talvez depois eu separe, mas agora eu vou manter assim. Então, só fecho. Quando ela tá com menos papel, eu consigo colocar o esteto todo pra dentro. Mas como ela tá com bastante papel e eu tô com nem um pouco de mão da igreja desses papéis agora, aí eu deixo a pontinha do esteto pra fora pra não forçar. E aí fica assim, tá? Bem pesada. E aí vamos colocar ela aqui dentro. Outra coisa que eu carrego é o meu black book. Esse livro aqui, ele tem algumas informações teóricas, assim, sobre as doenças da pediatria, mas a gente usa muito ele pra ver dose de medicamento, tá? A gente acha bem prático, a gente gosta. Pra dose de antibiótico, ele não é tão bom. A gente prefere olhar um outro livro que tem lá no hospital. Mas pra maioria das doses, da maioria dos medicamentos, a gente usa bastante. Então fica aqui, bem prático. Já botar ele aqui dentro também. Outra coisa que eu carrego é o meu outro caderno inteligente com o estojinho dele, que é onde fica o marca-texto maior. Aqui eu deixo dois marca-textos, uma caneta de lettering também. E aí eu carrego pras aulas, que a gente tem aula toda semana. Ele é igual ao outro, né? Com a mesma capa, a mesma cor desses arozinhos aqui. E aqui dentro eu guardo alguns outros papéis importantes, assim, e faço anotações das nossas aulas da residência mesmo. Então, deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. Tem umas aulas aqui anotadas. Por enquanto, eu não tô usando o meu caderno inteligente de nenhuma maneira especial, mas quem sabe no futuro. Né? Se eu começar, eu conto pra vocês. E eu vou guardar ele aqui dentro também. Ok. Gente, dentro da minha bolsa tem mais um esteto, que eu honestamente não sei por que eu tô carregando ele. É porque eu uso muito mais o outro, mas esse esteto aqui, aquele lá é da Littman, e é um cardiolo de 3. Então ele tem uma qualidade de ausculta incrível, por isso que eu não consigo desapegar dele. Mas a minha mãe me deu esse daqui, também, porque ela também me deu outro, que é um spirit, que tem esses bichinhos na ponta. E ela me deu pra, sei lá, tipo, porque eu faço pediatria, né? Mas enfim. E aí ele é branquinho, é muito fofo, eu não sei se eu tô esperando uma oportunidade pra tirar uma foto, eu não sei o que eu tô esperando, mas eu tô carregando ele junto comigo, e eu vou manter ele aqui dentro da minha bolsa. E eu vou botar ele aqui nessa parte da frente. Deixa eu botar ele aqui nesse primeiro bolso aqui de fora, que é o maior que eu não tô usando. Ele já fica aqui por fora, que fica mais fácil. Outra coisa que eu carrego, essa necessairezinha aqui, ó, que ela já tá até manchada, aqui dentro tem coisas de higiene, tipo, escovas de dente, pasta de dente, tem absorvente, tem álcool em gel também, eu deixo aqui um remedinho pra cólica, coisas assim, eu deixo tudo aqui dentro, porque é bem prático você ter essas coisas, acredite em mim, vai acontecer. E aí, gente, eu tenho também, eu sou uma pessoa muito prevenida, um outro saquinho, eu tenho esse aqui, aqui dentro tem só absorvente e uma calcinha. Meninas, vocês sabem como é a vida, não é mesmo? Então eu carrego aqui dentro e eu vou me manter carregando, porque já só me salvou muitas vezes. E, pra finalizar, tem esse óculos, que, meu Deus do céu, ele tá todo manchado do álcool, que eu uso pra, quando a gente entra no Covid, eu uso esse óculos aqui, aí eu saio e já lavo ele, meu Deus do céu, com álcool, com água, com germinho, com tudo que eu vejo pela frente, por isso que ele tá todo manchado. E aí eu vou guardar ele aqui, eu vou guardar ele aqui, nessa parte de dentro, porque eu acho que, não sei, pode ser que ele... E aí a última coisa que ficou dentro da minha bolsa, minha chave de casa, que eu coloquei nesse coisinha de crachá, nesse ioiô de crachá, ó, pra eu não perder. Aí eu prendo ela na bolsa e não perco a chave, mas essa que vai vir pra cá. Aí o que mais que eu vou botar aqui dentro, que não tá nessa bolsa, porque hoje é domingo. A minha carteira vai vir pra cá. Eu vou colocar o meu fone de ouvido também, aqui dentro. E aí, se eu precisar carregar mais alguma coisa que seja de valor, assim, que caiba aqui dentro, eu vou botar aqui dentro separado pra ficar mais prático. E aí, aqui nessa outra bolsa, eu ainda vou botar o computador aqui e o meu iPad também. E aí ficou tudo separado e bem mais organizado do que tava, gente, sério, estava uma zona. E aí, assim, fica mais fácil pra carregá-la. Ela tem uma super alça bem mais prática pra carregar pro plantão e fazer uma mala. E além disso, eu lavo pro plantão também uma lancheira cheia de comida que o Rafa prepara pra mim. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de me ajudar aqui, me acompanhar arrumando as coisas e de ver também um pouco do que eu levo, do que eu carrego. Se vocês têm alguma sugestão pra mim, de dica pra organizar as coisas ou alguma coisa que eu deveria levar que eu não tô levando, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.